No melhor som, com muito mais música e no esporte, com o escrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Tabajara AM, um toque de cultura. Boa tarde, aqui o Relógio Comunica, que estamos às quatorze horas e um minuto. O meu nome é Fábio Mozar, as suas ordens. Abrindo mais uma edição do programa Alô Comunidade, parceria da rádio comunitária Zumbi dos Palmares, com a rádio Tabajara da Paraíba e várias emissoras comunitárias e blogs da internet. Alô Comunidade, que é o único programa sobre comunicação alternativa e popular transmitido por uma rádio pública no Brasil, de João Pessoa, Paraíba do Norte, para os confins do mundo pela internet pelo www.radiozumbijp.blogspot.com Hoje sendo 26 de setembro de 2015, hoje é o Dia Nacional do Surdo no Brasil e também o dia de São Cosme e Damião no calendário católico. E na tradição do Candomblé, é o dia de Ibeji. Ibeji, Ibeji é o Orixá Criança, em realidade são duas gêmeas infantis, ligadas a todos os orixás e seres humanos e por serem gêmeos, são associados ao princípio da dualidade, por serem crianças, são ligados a tudo que se inicia e nasce, a nascente de um rio, o nascimento dos seres humanos, o germinar das plantas, isso é a entidade chamada Ibeji, na nação Queto, nação Queto, nas nações Angola e Congo, é o Orixá Erê, ou seja, o Orixá Criança, é a divindade da brincadeira, da alegria e a sua regência está ligada à infância. E como é que eu sei disso? Quem é que me passa essas informações? É o meu culpado baiano velho, Dalmo Oliveira, que é um entendedor dos rituais do Candomblé. Esse programa, esse programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República, produção da rádio comunitária Zumbi dos Palmares de João Pessoa, em parceria com o Ponto de Cultura Cantiga de Niná, e o coletivo de jornalistas Novos Rumos, com a apresentação de Fábio Mozart, as suas ordens, e produção do meu culpado de Dalmo Oliveira, Beto Palhano Sanderly, Fabiana Veloso, tendo na técnica de áudio, meu culpado de Maurício José Mesquita. Aquele abraço! Retransmitindo esse programa, a rádio comunitária Diversidade do Jardim Veneza e João Pessoa, do meu cumpadre, do meu cumpadre Ricardo Sondias, que é candidato a conselheiro tutelar da Zona Sul de João Pessoa, eu indico o voto a esse companheiro grande líder comunitário do Jardim Veneza, e também conosco a rádio comunitária Alquimista, aqui da comunidade de Muçumago em João Pessoa. Na comunidade São Rafael, a gente é retransmitido pela rádio comunitária Voz Popular, e na ilha do Bispo, a rádio sintonista conosco, a rádio sintonia, que é uma rádio a cabo, que funciona lá na ilha do Bispo, na grande João Pessoa, e na comunidade do Timbó, estados retransmitindo a rádio comunitária independente do Timbó, em Mandacaru, associação Cactus, e também a rádio web comunitária Porto do Cabinho de João Pessoa, que retransmitem tempo real este programa no 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 portal www.radioportodocapim.com.br Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Quando são 14 horas e 6 minutos, dizendo que lá no sertão da Paraíba, no alto sertão, a gente tem a rádio comunitária Acauã, na cidade de Aparecida, que ecoa o Alô Comunidade. Também conosco a difusora de Guriê, a rádio comunitária difusora de Guriê, do meu compadre José Maiuto, que está nos escutando agora e botando no ar em tempo real o programa. Aquele abraço! Em Maria, Rádio Comunitária Araçá, também é parceira desse projeto de comunicação comunitária. A gente manda um abraço a Silvio Hino Ramos, Ricardo, Ricardo Alves e todos os companheiros, Manoel Batista e todos os companheiros da Rádio Comunitária Araçá de Mari, que retransmite, quer dizer, que faz a retransmissão do programa, ele não retransmite ao vivo. Esse programa, ele vai ao ar amanhã, a gravação vai ao ar às 16 horas, na Rádio Comunitária Araçá de Mari. Também a Rádio Umbudo e Umbuzeiro está conosco, a Rádio Nordeste de Guarabira, a Rádio Acabo Sistema CB de Comunicação em Caldas Brandão, do nosso companheiro Sérgio Tiago e também, qual é a rádio que também está conosco? Somente por enquanto. E você liga para o programa em tempo real, você desca 3214-7796 e 3214-7797. repetindo, 3214-7796 e aqui com o apoio do estúdio, a Nina Correia e o Twitter é arroba alocomunidade pb. E a gravação desse programa vai estar no amanhã através dos blogs novos rumos jornalistas do blogspot.com. E reprisando toda semana pela Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares no nosso portal www.radiozumbi.blogspot.com. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Daqui a pouco vamos fazer uma entrevista, conversar com o professor Valdinei Veloso da UFPB, que vai falar sobre a vida acadêmica e outros assuntos com relatos. Ligou Roberto Bizerra do Alto do Matheus, é o nosso ouvinte número 2, né? Tá bom, você fica como número 2, Roberto Bizerra, porque o número 1 é o meu compadre Macarrão, lá no Vieira Diniz, viu? Eu quero falar também para o meu compadre Iremá de Cabedelo, que é um sujeito muito bacana que eu conheço pessoalmente, para Marcos Vinícius do Jardim Veneza, que nos ouve pela Rádio Comunitária Diversidade, tá certo? Eu já disse que eu vou votar no conselheiro Ricardson Dias, viu? Lá na eleição que vai rolar no dia 4 de outubro, eleição do conselho tutelar, e eu tô indicando o nome, o voto no Ricardson Dias, pra conselheiro tutelar. E na Torrelândia, eu mando meu alô pra quem? Pra o meu compadre José de Souza Veloso, e pra Geraldo Figueiras, pra dona Maria José Serrano, que mora no conjunto, o ditador Ernesto Geisel, também é nosso ouvinte, e recebe o nosso alô, muito obrigado pela sua honrosa audiência. Dizendo que hoje, 26 de setembro, eu tava programado pra ir na cidade de Mari, rodar o filme Feminino Plural, um curta-metragem que eu produzi, juntamente com Jacinto Moreno, Marcos Veloso e outros companheiros, mas infelizmente eu não estou bem de saúde, eu remarquei para o próximo sábado, às oito horas da noite, e vai ter uma breve palestra com a companheira nossa, sobre a presença das mulheres, a Fabiana Veloso vai estar conosco lá, falando sobre as mulheres no movimento de rádios comunitárias, uma iniciativa do Ponto de Cultura nas ondas do rádio, em parceria com a rádio comunitária Zumbi dos Palmares, tá certo? Eu já disse, vou repetir, que a rádio comunitária Araçá de Mari, bota no ar a reprise do Alô Comunidade, todo domingo, amanhã, a partir das dezesseis horas, tá certo? É uma grande satisfação a gente levar a nossa mensagem de fé na comunicação democrática, tá certo? Popular, naquela cidade onde eu fui, onde eu fui cidadão durante doze anos, aprendi a gostar da quela cidade, morei lá, tá certo? Então eu mando um alô e um abraço para todos lá de Mari, meu pai de Silvio Ramos, é, é, quem mais? O empresário do Brega, meu pai de Assis Firmino, o Caba do Brega, Manuel Batista, o companheiro Chico Tadeu, Ricardo Alves, Osaneide, Bil Batista, o irmão do Nenel, tá certo? Bil Batista, que é um grande apologista da poesia popular e aquele pessoal bacana dessa cidade arretada que se chama Marim. Mandando também meu alô para a, a, o meu compadre João Teotônio, que é um poeta que mora aqui nos bancários, que está sempre nos escutando todos os sábados, eu mando um alô para tu, meu compadre, um abraço e para a dona Maria da Guia Candeia, que mora na Mangabeira 2 e ainda um abraço e um alô para Edmilson Borges, lá no Geisel e para a minha comadre, dona Dourinha, que mora lá em Mangabeira City e também eu mando um alô para o meu ocupado major Edmundo, grande, grande maestro brasileiro da banda, da banda militar, da polícia militar da Paraíba, tá certo? É o maestro Edmundo, aquele alô, tá certo? Para o maestro lá nos, onde é que ele mora? Ele mora no, 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 no Cristo Redentor. E também eu quero dizer que é, a gente recebeu aqui um convite de Janaine Alves, da comissão organizadora da, da oitava semana pela democratização da comunicação, que diz o seguinte, Fábio Mozar, antes de mais nada, eu gostaria de destacar a nossa admiração pelo seu trabalho e a alegria de convidá-lo para participar da oitava semana pela democratização da comunicação na Paraíba, que vai ser no Espaço Cultural, no, no dia 15 de outubro de 2015, às 16 horas, e a gente deseja sua participação para que a gente possa debater a necessidade urgente de democratização da comunicação no Brasil, refletindo em especial sobre os desafios da radiodifusão comunitária na Paraíba. E a gente ficaria muito feliz com a sua participação e aguardando a sua resposta. Eu vou logo responder daqui minha companheira, como é o nome dela, Janaine Aires, eu agradeço muito, fico muito honrado, eu fico contente, eu fico feliz, feito mosca em tampa de xarope, viu, com os seus elogios, com esse convite, mas eu confesso, eu confesso publicamente também, que eu sou ruim para o negócio de mesa, às vezes, mesa redonda, quadrada, mesa retangular, mesa branca, mesa preta, eu não sou, eu não sou bom de mesa. Portanto, eu vou, eu vou repassar o convite do meu compadre velho lá, o meu compadre bairro velho, dá uma oliveira, esse sim é um caba bom de fala, um caba que entenda das coisas, tá certo? É o compadre dá uma oliveira, ele pensa no caba bom, tá certo? Mas eu vou estar lá, eu vou estar lá no dia três de outubro, na oitava semana, pela democratização da comunicação no espaço cultural, que vai ser um grande evento, pra gente discutir essa história de rádio comunitária, de rádio, rádio pública, rádio, dessas coisas todas, de, 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 eh, monopólio de comunicação e tudo mais. E no dia vinte e dois de outubro, às vinte horas, no Maison Finesse, Maison, Maison, acho que deve ser, Maison, Maison Finesse, em Itabaiana, na cidade de Itabaiana, vai ter o relançamento do jornal Evolução, que foi fundado em mil novecentos e sessenta e quatro, por Francisco Joaquim de Almeida Neto, é o famoso Chico Veneno, na cidade de Itabaiana, você conheceu, professor? Chico Veneno? É, tá certo. Na ocasião, o cantor e o compositor Vital Alves vai estar lançando, vai lançar seu CD Vitalidade. Isso sim. E o poeta Lau Siqueira vai apresentar sua obra Livre o Arbítrio, também vai ser um lançamento lá, vai ser essa festa com esses três lançamentos. E o meu companheiro Sanderli vai apresentar seu folheto, que a gente escreveu, eu e ele, em parceria, em parceria, a peleja de Sanderli com Fábio Mozar na feira de Itabaiana, tá certo? Vai ser também lançado nesse dia e eu quero aqui logo convidar todo, todo o pessoal, todo, toda aquela galera de Itabaiana e inclusive eu já aproveito pra pra convidar o professor Valdinei, tá certo? E vamos começar, né professor? Boa tarde, será um prazer contar com sua presença nesse evento, vai ser dia vinte e dois de outubro, boa tarde e seja bem-vindo ao Alô Comunidade. Boa tarde, Fábio, é seguramente um prazer participar desse programa e agradeço desde já o convite e a oportunidade de estar com vocês e de fato poder voltar sempre a Itabaiana é um prazer, é minha cidade onde eu dei os primeiros passos, então ficarei muito feliz em estar por lá com vocês. Pois não, são quatorze horas e quinze minutos, Valdinei Gouveia, inicialmente a gente pediria pra você, em breves palavras, você falar sobre suas origens, sua família em Itabaiana, tá certo? Um resumo de sua vida acadêmica e o que você achar interessante pra que as pessoas com injeção. Perfeito, Fábio, muito obrigado. Bom, falando em origem, eu sou de Itabaiana, como sabe, já nasci ali na Feira da Banana especificamente e cedo meus pais tiveram que sair de Itabaiana, como muitos nordestinos na década de sessenta e setenta, rumo a São Paulo, mas no meio do caminho desviaram e foram para o Rio de Janeiro. Chegando lá, nós fomos morar em um morro, morro do Pavãozinho e depois nós fomos morar em uma, na Califórnia, alguém pode dizer, puxa, via Estados Unidos, não, Califórnia é uma periferia da periferia da periferia do Rio de Janeiro. E estando vivendo por lá, estudando obviamente em colégio público municipal, eu fiquei lá até os onze anos de idade no Rio de Janeiro, depois voltamos para João Pessoa, saímos, não fomos a Itabaiana, senão a João Pessoa, porque tinha a promessa de um emprego e na verdade fomos trabalhar graças a um tio que nos deu um suporte, tio Candinho, que é de Itabaiana também, fomos trabalhar no mercado base de Estados. Meu pai era feirante e nós morávamos num bairro nobre de João Pessoa, chamado Mandacaru e de Mandacaru nós estudávamos, meu irmão e eu, João Vianney, na torre, no colégio Santa Júlia e caminhávamos todos os dias a pé, cinco quilômetros para ir, cinco para voltar aproximadamente, com direito a levar um, uma garrafinha de quissuque de morango, de groselha, com um pão com mortadela e assim foi mais ou menos a infância, fizemos o ensino médio em escola pública também e depois ingressamos na Universidade Federal da Paraíba, onde o restaurante universitário me salvou diversas vezes, é onde eu comia, eu passava o dia na universidade, à noite eu ia trabalhar, trabalhava na prefeitura universitária e essa era a jornada. Terminando o curso de graduação, eu tinha a possibilidade de fazer mestrado aqui na Paraíba, mas o programa de mestrado estava para ser inclusive fechado, havia aquela ameaça, passei na seleção, mas também tive a sorte de passar na seleção para o mestrado na Universidade de Brasília, consegui o primeiro lugar ali, foi uma honra, um professor chamado Hartmut Ginter, na oportunidade me disse que eu fosse para Brasília, mas eu hesitei em ir, porque não tinha um centavo para me manter lá, então esse cidadão me emprestou 12 mil alguma coisa naquela época e disse, quando eu conseguisse ganhar dinheiro, eu pagaria em 12 vezes sem juros, por suposto, com pouco mais de três meses já tinha dado a inflação, o dinheiro suficiente para retribuir, o FIIs, e terminando o mestrado na Universidade de Brasília, vim prestar concurso na Universidade Federal da Paraíba, onde fui aprovado e passei dois anos, depois saí para a Espanha, passei quatro anos na Espanha, fazendo doutorado na Universidade Complutense de Madrid, regressei a Paraíba e já ensinando, seguindo ensinando em graduação, mestrado, doutorado e sendo pesquisador do CNPq, então mais ou menos em curtas palavras, essa foi a trajetória. Pois não, mandando um alô aqui para meu padre Adilson, Adilson Adaberto, lá de Itabaiana, que é do Ponto de Cultura, que é antiga de Ninar, e também para Cassiana, para Ed Igles, e para o meu padre Rosival, que é o pessoal lá do Ponto de Cultura. Valdinei Gouveia, você está anunciando aí, eu soube da entrevista, não vi a entrevista porque eu não consegui pegar, mas eu vi a entrevista da TV, você fez uma entrevista na TV, Márcia, não é isso? Isso. E você é pré-candidato a reitor da Universidade. Eu perguntaria, quem é que de imediato está apoiando suas pretensões no mundo acadêmico e quais são os grupos dentro da Universidade que dão respaldo a essa sua pré-candidatura? Perfeitamente, veja, a iniciativa de me candidatar veio a partir de diversos colegas que estão em departamentos vários, alguns dos quais preferem se identificar, outros pedem para não ser identificados, infelizmente vivemos um contexto não muito favorável dentro de uma democracia bastante repressiva dentro da Universidade e os colegas preferem ficar à margem. Então, são diversos professores, Departamento de Psicologia, Departamento de Psicopedagogia, Departamento de Fisioterapia, Matemática, Informática, então, felizmente, temos bastante adesões. Agora, nós não temos, e eu não pauto isso como sendo a desvantagem, nenhum apoio político partidário. Então, enquanto alguns candidatos contam com o apoio de Partido A ou Partido B, que logo, certamente, cobrarão o ONU desse apoio, nós não contemos com nenhum partido, senão que é a nossa força, o nosso empenho, a nossa dedicação para que a gente possa construir uma universidade verdadeiramente autônoma. Pensamos que é pouco producente contar com uma universidade que mantém estreito o laço político partidário e fique com troca de cargos. Perde-se a reitoria, consegue-se uma secretaria do Estado ou do município. Perde-se o município, consegue-se a reitoria. É o tal do carreirismo, né? Infelizmente. Professor, e além de sua candidatura e lógico, da atual reitura que deve ser candidata à reeleição, quem é que mais que se apresenta? Tem alguém mais que se apresenta? O que tem sido noticiado, inclusive com um blog e tudo mais, o professor Luiz Júnior, que é da educação, a professora Margareth, que embora tenha dito num primeiro momento que não seria candidata, ela está afirmando e está chamando diversas pessoas para pedir o apoio. Então, de momento, somos três pré-candidatos. E deve aparecer mais, né? Talvez sim. Eu quero dizer aqui uma frase poética que eu achei muito bonita, viu? Foi há uns 15 dias que eu entrevistei aqui meu padre Vital Alves, que está lançando o CD Vitalidade. E em uma das músicas de Vital Alves tem assim, essa frase poética. Quando eu te vi nas Itacoatiaras, a vida era clara, uma vida ávida, a tarde se transformou em som. Eu achei isso muito bonito, né? E eu quero mandar, eu quero dedicar essa frase ao meu padre Vavá da Luz, lá em Gá, o homem das Itacoatiaras, tá certo? As Itacoatiaras que é o verso de Vital Alves no seu CD Vitalidade, que ele vai lançar no próximo dia, 22 de outubro, João Pessoa, no Maison, né? Maison de Finesse, né? Maison Finesse, de 22 de outubro, em Itabaiana. Professor Valdinei, a palavra de ordem hoje aqui no Brasil é a tal da crise. Todo mundo fala de crise, às vezes ninguém sabe nem o que é, mas diz que é a crise, é a crise, o negócio é a crise, não estou pagando por causa da crise. Existe uma crise na universidade pública, essa crise é nova, é velha. Como é que você avalia esse, é 12 anos, né? 12 anos de domínio de um partido de centro-esquerda no país, em relação às universidades públicas. Bom, primeiro mandar um abraço para o meu amigo Vital Alves, também de origem Itabaianense, tivemos, eu tive a sorte de estudar com ele no ensino médio e sempre um prazer reencontrá-lo. Outro dia nos encontramos aqui na universidade. Bom, em relação à crise, existe ou não existe essa crise? Bom, os indicadores parecem ser que indicam uma queda do Brasil, pelo menos em termos de produção, de emprego e tudo mais. Em termos da universidade, certamente o Partido dos Trabalhadores fez grande, deu grandes contribuições à universidade, promoveu a abertura de universidades, abertura de vagas, então é inegável, acho que um dos erros enormes é, passa um governo e atira-se a pedra. O novo governo que vai salvar a pátria. Não, todos os governos têm dados contribuições, quer seja o PT, quer seja o PSDB, o PMDB. Infelizmente, o que não pode acontecer é o vínculo da universidade com o partido. Hoje nós vivemos, sim, um período de crise ou escassez de recursos na universidade. Por exemplo, o programa de pós-graduação em psicologia social foi designado para cada pesquisador 300 reais. Eu pedi ao coordenador do programa que tivesse em conta o meu dinheiro para que pudesse dividi-lo com outros colegas, porque acho, sinceramente, um absurdo. E nós vemos diversos pedidos sendo negados. Bancas de defesas que antes se convidavam dois, três professores, hoje são virtuais. A gestão da professora Margareth, nesse primeiro momento, devolveu o dinheiro à União. Então, imagino que, havendo corte da União, nós estaremos na mesma situação. Ou seja, não vejo muito escassez de dinheiro na universidade. Ou é possível gerenciar em crise. É, o problema é que, às vezes, a gente gasta. Onde se poderia economizar? Por exemplo, a energia é energia. Nós temos um laboratório de energia solar. Por que não tentar implementar na universidade energia solar? Nós gastamos uma fortuna em água. Por que não fazer, tomar uma decisão, que lá em Itabaiana a gente costuma muito, que é a biqueira. Faz biqueira e cisterna. E aí a gente acumula água de chuva, que em João Pessoa, em determinado período, temos bastante chuva. Poderemos utilizar para jardins, para banheiros e para gastos diversos que não sejam aqueles de consumo. E nós seguimos gastando com isso. Nós seguimos gastando por uma falta de um trabalho de conscientização para apagar luzes, apagar aparelhos de ar condicionado. Então, há um desperdício que precisa diminuir. Como em toda a repartição pública. Como em toda a repartição pública. E, na verdade, em todas as casas, praticamente, que nós precisamos nos educar. Ou reeducar, em alguns termos. Mas, de fato, temos alguns cortes. Temos alguns cortes. É possível gerenciar a universidade nesses cortes? É possível, sobretudo, se você não constitui uma reitoria baseada em troca de favores. Onde você se limita em razão desses favores. Então, é preciso pensar coletivamente, na universidade. Não no amigo A, no amigo B. Então, hoje nós temos, não uma universidade federal da Paraíba, nós temos diversas universidades federais da Paraíba. Nós estamos, inclusive, dentro do mesmo campus. Por exemplo, João Pessoa, nós temos cursos que são tratados como elite e cursos que são tratados como grupos escolares. Então, precisamos nivelar, mas não é por baixo, não é por cima. Dando condições, inclusive, incentivando os nossos servidores, os nossos professores. Alguns servidores, simplesmente, um ano, dois anos de universidade, já estão plenamente desestimulados. Outros, já com algum mais tempo, já não querem fazer mais nada, não é por dizer, eu sou relapso. Porque a universidade não dá o estímulo, não reconhece, não permite, por exemplo, aproveitamento e capacitação. Por que capacitar? Se a universidade não vai reconhecer. Então, nós temos essas dificuldades a serem superadas. O professor, recém-ingresso na universidade, ele é tratado como escravo. Simplesmente se atribui em quatro, cinco disciplinas, enquanto alguns, ou não querem tanto trabalho para eles, infelizmente, reconhece que o outro pode, mas ele não pode. Eu acho que todos podemos dividir. Se todos dividimos as atividades, ficará muito suave para cada um. Eu dou três disciplinas, duas na graduação, uma no mestrado e doutorado. Feliz da vida, sobra tempo para fazer pesquisa. Então, é questão de a gente tentar ver, otimizar. quatorze horas e vinte e cinco, quem quiser fazer pergunta ao professor Valdinei, ouveia, você liga para três, dois, quatorze, sete, sete, nove e seis, ou três, dois, quatorze, sete, sete, nove e sete. E hoje tem forró lá no Ateliê Multicultural Elionai Gomes. É a opção agora à tarde, vem, eu começo agora de dezesseis horas, a cantora Sandra Belê e o grupo Os Fulanos estão dividindo o palco lá na casa de show lá, localizada no Centro Histórico de João Pessoa, o Ateliê Multicultural Elionai Gomes. E a Sandra Belê está lançando o show A Festa, com música de Chico Limeira, Jairo Gomes, Catius Calamara, Ziramos e Lucas Carvalho. E quem também vai tocar é Os Fulanos, que vai trazer um repertório autoral do disco Forró Badó Paraíba, seu Teotônio, Teotônio Tchanuá. Alô, senhor Teotônio, é um grande prazer tê-lo no Alô Comunidade. Como é que o senhor vai? Oh, prazer é todo meu, Moza, quero lhe agradecer toda vez que você aí, manda, manda o meu abraço e me trata carinhosamente de poeta, coitado de mim que eu não sou poeta, mas às vezes tem um ensejo, às vezes me dá um desejo quando vem inspiração. Eu canto, faço poesia, canto as belezas do sertão. Eu mando um abraço pra você com toda sinceridade, saudando esse programa de todos nós, o Alô Comunidade. Obrigado, Moza. Aplausos pra meu compadre Teotônio, tá vendo? Todo sábado ele me botou uma poesia, uma alô, diz uma alô aqui. Eu quero mandar também um alô pro meu compadre Marinaldo da Mangabeira que tá nos escutando nesse momento. Meu compadre Jorge Figueiredo, que é um radialista, cantor, compositor, grande artista brasileiro. E o meu compadre Veloso Camelo, que é seu parente, viu? Veloso Camelo, que mora lá nos bancários. E também o nosso costumeiro alô pro meu grande ouvinte, o compadre Paulo Iremar, que mora na cidade de Cabedelo. Dona Dourinha, já falei, né? De Mangabeira, tá nos escutando também, viu? Dona Dourinha. E a minha comadre lá de Cassiano, lá de Tabaião do Norte também, que nos escuta todo sábado. E o que é que eu quero dizer mais aqui? Mas voltando aqui, conversando com o professor, o professor Valdinei Gouveia. Professor, o senhor já falou os principais problemas que você apontaria na universidade e como vai tentar solucionar esses problemas e tal. Há quem diga que hoje a universidade, as universidades públicas, elas vivem um certo isolamento, quer dizer, um isolamento em relação à sociedade. Qual seria, no seu entender, assim, a real importante estratégica da universidade para o desenvolvimento da região e do país como um todo? Como é que você vê esse tema em relação ao FPB? A universidade tem se mantido em uma redoma. Em outras palavras, elaboram-se teorias, mas morrem todas na universidade. Infelizmente, faltam a gestão que estabeleça um vínculo real com a iniciativa pública e privada. Por exemplo, nós fizemos, e às vezes nós temos alguns impedimentos, nós fizemos um projeto envolvendo sete professores da universidade, formação e valores de estudantes do ensino fundamental. oferecemos gratuitamente a proposta ao, a prefeitura, por meio do, então, secretário de educação, e simplesmente foi engavetado, ninguém nunca deu uma resposta. Era gratuito, nós não cobravamos um centavo. Então, às vezes é difícil, mas eu acho que se a reitoria se empenha em estabelecer esses vínculos, em mostrar essa importância, a universidade também chamar a população. Por exemplo, nós temos diversos estudantes de licenciatura muito capacitados, que poderiam, em troca, por exemplo, de uma bolsa, o incentivo de uma bolsa, estar oferecendo cursos preparatórios para o Enem, cursos preparatórios, inclusive, para exames específicos, como o OAB. Nós temos diversos estudantes, excelentes estudantes do curso de Direito aqui da Universidade Federal da Paraíba, que tenho certeza teriam interesse em se empenhar nisso. Então, nós temos múltiplas possibilidades. Nós também podíamos, aqui na Universidade Federal da Paraíba, criar o que se chama incubadora. Então, o aluno termina, ele sai, ele vai para a rua mais perdido que quando chegou na Universidade. Nós devemos ter um meio termo entre a Universidade e o mercado de trabalho. Isso é possível? É. Hoje, infelizmente, nós já temos as empresas, ou empresas Júnior, que dão um suporte interessante, são, mas precisamos contar com mais. Precisamos ter, por exemplo, gastamos tanto com construções, temos um monte de esqueletos aqui na Universidade, nós precisamos ter um prédio dedicado a incubadoras, com um período em que seria franqueado ao usuário, ao grupo, e que pudesse oferecer serviços à comunidade. Abaixo preço, inclusive gratuito, preços simbólicos. É importante que a Universidade, por exemplo, nós temos um dos problemas que a gente vivencia muito na Universidade, que se chama restaurante universitário. Hoje, o restaurante universitário, o campus 4, está fechado por falta de pagamento a fornecedor, sem perspectiva de reabrir. Pensou-se na condição dos estudantes que ali estão? Eles não têm simplesmente onde comer. E aí, o que acontece? Nós podíamos ter bons restaurantes universitários? Poderíamos. Os professores, os servidores, muitas vezes, precisam sair da Universidade para comer fora, porque o restaurante universitário é para um grupo reduzido. deveria ser para todos e que as pessoas pudessem pagar segundo, ou inclusive ser gratuito, segundo as condições. Estudantes que moram em residência universitária não poderiam pagar. Estudantes que não têm condições, embora não tenham conseguido ainda residência universitária, não pagariam. Mas, por exemplo, professores que quisessem optar por ficar na universidade, pagaria uma taxa um pouco maior. Estudantes de pós-graduação, menos que os professores, mas também pagaria uma taxa. Então, daria para a gente tentar gerenciar um restaurante gratuito e pago, de tal forma que o que fosse pago pudesse ajudar a cobrir os gastos, os que são gratuitos. Quando são 14h32, vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Ofertas de arrasar, sol, açaí tem, confira. Hambúrguer bovino ou aves, friboi, caixeta trinta e seis unidades, de cinquenta e seis gramas, catorze e sessenta. Detergente em pó homo, multiação, caixeta, quinhentos gramas, três e nove. Cerveja skin, lata, trezentos e cinquenta ml, um e vinte e nove. A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de dezoito anos. Ofertas válidas para esta sexta e sábado, na Rua de Ordenes, Tianca, Água Fria, próximo ao Estádio Almeidão e na Avenida Assis-Chateaubriand, próximo ao Carajás Home Center, Campina Grande. Companhia Sírios de Teatro apresenta Efemérico, um espetáculo de Eliezer Rolim. Uma história de amor além do teatro, além da vida. No Teatro Paulo Pontes, dias vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis e vinte e sete de setembro, às vinte horas. Ingressos, dez e vinte reais. Apoio Tabajara. Com o Pronatec e outros programas do Governo Federal, hoje o Brasil tem a melhor educação profissional do mundo. Vinte e sete medalhas nos deram o primeiro lugar no Old Skills, a maior competição mundial para estudantes de ensino profissional. Vinte e cinco desses medalhistas fizeram Pronatec. Acesse pronatec.mec.gov.br e faça parte desse time. Uma pátria educadora avança com educação profissional de qualidade. Ministério da Educação. Governo Federal. Com a entrega do trevo das Mangabeiras, a população vai andar melhor. Ouça o que o motorista de ônibus, Valdinei, diz. Essa área da cidade já necessitava de uma obra dessa, né? Realmente melhorou. Tinha momentos que aqui dava um nó no trânsito e agora você vê o trânsito indo tranquilamente. Com o trevo das Mangabeiras, duzentas mil pessoas são beneficiadas diariamente. Agora ouça o que os comerciantes Luzimar e Tiago falam. O movimento aumentou, né? Não fica mais aquele engarrafamento aqui na frente da loja. A gente precisa comprar mercadoria, geralmente em horário de pico. Agora com a chegada do trevo, não tem perigo mais de se atrasar, né? Ainda vem o viaduto do Gásio, a via Perimetral Sul e o alargamento da Avenida Cruz das Armas. Em João Pessoa é assim, o governo trabalha, o trânsito flui. Pesquise Rádio Tabajara no seu App Store ou Google Play. Baixe grátis e escute em qualquer lugar do planeta. Rádio Tabajara da Paraíba, a emissora oficial do esporte paraibano. Tabajara, futebol com classe. O melhor som com muito mais música e no esporte com o escrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Pra participar é só ligar. Três, dois, um, quatro, sete, sete, nove, meia. Ou três, dois, um, quatro, sete, sete, nove, sete. Quatorze horas e trinta e cinco minutos, programa Alô Comunidade, nos dias vinte e cinco e vinte e seis de setembro, portanto termina hoje, vinte e seis de setembro é hoje, então está terminando hoje em São Luís do Maranhão o seminário, seminário sobre otorgas para novas rádios comunitárias naquele estado do Maranhão. O objetivo do seminário é qualificar as entidades que vão participar do novo plano nacional de otorgas para emissoras comunitárias e educativas aqui no Nordeste. A gente aqui na Paraíba não tem, infelizmente, uma instituição, uma entidade que faça esse tipo de trabalho, esse tipo de trabalho de qualificação das instituições que vão também participar desse novo plano nacional de otorgas. Tem muitos municípios que estão ganhando, que estão com edital, vai abrir, ainda vai abrir esse edital de otorgas e infelizmente as pessoas não sabem o que fazer. Muita gente liga para mim, liga para o pessoal aqui da rádio, pergunta como é que a gente faz para montar uma rádio comunitária na minha cidade? Eu tenho uma associação, como é que eu faço e tal? E não tem uma entidade que faça essa qualificação. Então, está acontecendo no Maranhão, em São Luís, esse seminário de orientação para novas otorgas de rádio comunitária. E o professor Hélio Costa Lima, da Universidade Federal da Paraíba, conhece? Grande companheiro Hélio Costa Lima, ele foi convidado pelo pessoal do ponto de cultura cantiga de Niná, ele esteve hoje em Itabaiana, reunido com o pessoal do ponto, para afirmar um termo de trabalho voluntário com a sociedade Amigos da Rainha do Vale do Paraíba. Essa entidade, eu presido essa entidade com muito orgulho e as suas tarefas vão ser para ajudar a elaborar um projeto de desenvolvimento de pesquisa ligado à urbanização e preservação ambiental. Portanto, publicamente também eu agradeço ao trabalho voluntário desse ilustre professor arquiteto Hélio Costa Lima. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. 1438, meu nome é Fábio Mousa, as suas ordens. Professor Valdinei, existe uma ameaça pairando lá na universidade, que é justamente a história do abono de permanência. O pessoal vai perder esse abono, muitos servidores da universidade vão inclusive pedir aposentadoria, muita gente está querendo sair por conta de que não vai ter mais esse tal de abono de permanência. Eu perguntaria qual o horizonte que se pode ver nesse aspecto de pessoal, de funcionários e professores para um futuro próximo, como é que você, como reitor, iria enfrentar esse problema na universidade e se isso vai afetar a qualidade de ensino, claro. Primeiro, lamentar a decisão do governo, se o propósito é economizar, na verdade não só não vai economizar, senão que vai inviabilizar. Se se corta o abono de permanência e se cortam também os concursos, a universidade efetivamente vai ficar sem servidores e sem professores. sobrecarregará os professores? Provavelmente. Qual a solução? Eu penso que o governo espera a médio prazo aquela solução que nós já experimentamos outrora, que é contratar professores que sejam temporários. Os famosos professores substitutos, objeto de muitas piadas. e a universidade se transformará em uma piada. Não que esses professores não tenham qualidade, são inclusive muitos dedicadíssimos. O problema é que como não há um compromisso com eles, eles precisam buscar vida e eles têm que se dividir entre tantas outras universidades. E com isso, se hoje nós temos a Universidade Federal da Paraíba ano a ano, caindo três postos, dois postos no ranking nacional, agora vai despencar. Alguém pode dizer, bom, mas vai ser geral, mas parece ser que aqui na Paraíba a repercussão tem sempre algo mais, porque sempre que se fala em cair, se diz, bom, mas caindo porque a situação está ruim, mas parece que aqui afeta mais ainda. Então, espero que não seja isso, mas não é possível ver com os bons olhos. Sendo eleito reitor, uma das soluções é, de fato, pressionar o governo, mostrar a necessidade de que isso não dá para acontecer. Não é possível que vivamos em função de professores temporários, ou como se ventilou em determinado momento, de trabalhadores terceirizados, que a Universidade hoje já está cheia, que antigamente não tínhamos nenhum, hoje é só o que tem, inclusive parece brincadeira, nós falamos tanto em dignidade do trabalhador e o contato que eu tenho com os terceirizados é um trabalho que, embora digno, o tratamento é indigno. Eles trabalham muito, sob pressão e ameaça constante de demissão. Então, a Universidade é responsável, é importante que a Universidade saiba que há uma responsabilidade solidária. No entanto, a Universidade tem negligenciado isso, como tantas outras coisas que têm acontecido. Então, vamos enfrentar problemas? Sim. Como reitor, uma das formas é pressionar e mostrar com números ao governo federal qual o problema. O grande negócio é que hoje nós temos uma passividade, nós também parece que temos um compromisso que vai além. Lembro que na eleição para presidente, segundo noticiou, aliás, noticiaram diversos jornais no âmbito internacional, a nossa reitora foi viajou a Brasília com verba da Universidade Federal para assinar uma carta em apoio à reeleição de Dilma. Ela não deveria assinar a carta em apoio à reeleição ou eleição de qualquer candidato. Isso também faz com que se debilite a Universidade, porque a Universidade tem que ser literalmente autônoma a poder pressionar e mostrar e mostrar para a população dizer, olha, por que não está funcionando? Por isso, com todas as letras, com assertividade, o que hoje se faz é uma passividade. A nossa presidenta esteve aqui e nós simplesmente ficamos passivos, cada um no seu lado. Professor, parece que da ponta da linha tem um ouvinte querendo fazer pergunta. Companheiro Dalmo Oliveira? Alô Dalmo, boa tarde. Boa tarde, Mozart. Boa tarde, professor Valdinei Gouveia. Boa tarde. Mozart, estou ligando para dar uns informes aí da semana, se me permite uma pequena participação aí no Alô Comunidade hoje. A primeira informação, Mozart, em relação àquela audiência pública, né? Sessão especial lá na Câmara dos Deputados Federais, que no meio da semana ouviu radialistas que foram processados, né? E condenados aí pelo exercício ilegal da radiodifusão comunitária. Entre eles, o companheiro Gerry Oliveira esteve nessa audiência em Brasília. Da Rádio Hortolândia de Campinas, São Paulo? Exatamente. O Gerry foi ouvido, Mozart, pela uma comissão da OEA, que também fez parte da audiência. Mas ninguém me chamou, eu também fui preso nessa langada também, ninguém me chamou pra essa comissão. Não, eles chamaram, agora disseram que cada um fosse com a sua passagem. Ah, então eu não vou não. Aí não teve condição de a gente articular ninguém aqui da Paraíba, mas recebemos os informes e eu tô com, inclusive, com algumas sonoras que foi, foram feitas durante a audiência pra divulgar no próximo sábado aí no Alô Comunidade, repercutindo aí essa audiência na Câmara dos Deputados, eles também comentaram a nova norma aí que foi lançada pelo Ministério das Comunicações, Mozart, e que desagradou a maioria dos, do movimento aí, do, da, das entidades, né, dos movimentos ativistas que batalham pela democratização da comunicação. Me parece que a nova norma não altera muita coisa. Papel? E continua as mesmas dificuldades praticamente. Também não resolveu aquela questão da amnistia pra pessoas que, como você, foram processados, né, pelo, por ter ousado colocar uma rádio comunitária no ar sem a permissão do governo federal, Fábio Mozart. A outra notícia, companheira, em relação ao, a eleição do, dos conselhos tutelares aqui na capital de João, João Pessoa, existe uma decisão judicial que suspende as eleições para o próximo dia quatro de outubro, a decisão aí da sexta vara cível da capital, eh, otorgada pelo doutor Aloysio Bezerra, ele determina a suspensão do, do pleito, tendo em visto algumas, algumas, eh, denúncias de irregularidades, inclusive de candidatos, candidatos a conselheiros que participaram da elaboração do edital e da escolha da comissão eleitoral que está avaliando esse processo. Então, existem alguns indícios aí de irregularidade em relação às eleições do, em relação às eleições para os conselhos tutelares que vai, que deverá, deveria ocorrer no próximo dia quatro de outubro, é bom a população ficar atenta, né, Mozart, comunidades aí. Inclusive, nós temos o movimento de rádio comunitária, tem um, tem um candidato, viu? Você sabe, né? Sei, sei. Nós temos Ricardo Sondias da Rádio Comunitária Diversidade lá do Jardim Veneza. Jardim Veneza, um grande companheiro, esse aí tem currículo, né, mas tem muito candidato que não tem nada a ver com criança, com adolescente e que tá entrando na disputa apenas pelo salário, viu? Mas pior é lá no interior que eu soube que uma pessoa entrou como candidato porque foi babá do filho do prefeito. É, o critério tá muito nesse, tá muito baixo, né, e as as eleições do conselho tutelares tá se tornando uma réplica aí das eleições comuns com derramamento de dinheiro. Estão comprando voto, né? Comprando voto. É, comprando voto, gasolina e... E tem e tem candidatos e tem partidos políticos por trás também, né? Tem muitos partidos interessados, muitos políticos profissionais financiando também candidaturas a conselheiros tutelares, é bom que a população fique de olho, a gente também tá apoiando a companheira Malu, da Capoeira, lá do Roger, viu Mozar? O Roger é da região sul, não? O Roger eu acho que é, acho que é norte, acho que é norte. Tem alguns companheiros aí que a gente tá reforçando aí, vamos divulgar durante as próximas semanas e eh pra população ficar de olho na nos candidatos a conselho tutelar porque a gente sabe que é um conselho muito visado ultimamente, né? E é muito importante porque a gente vê cada vez mais a a os adolescentes e a juventude aí eh descaminhada, vamos dizer assim, eh nesse processo de políticas públicas principalmente. Vou falar em falar em criança, você sabe que hoje é dia de São Cosme e caminhão, viu? Tô sabendo, eu vi aí o seu. Eu fiz aqui o a a história do que você me passou. O IBG, né? IBG, né? É, são orixás importantes aí na no culto do do candomblé. É isso aí, companheiro, tamo na escuta e tô com o seu pendrive aqui pra lhe devolver se você puder passar por aqui. Passo já daqui a pouco passo na na vossa residência, meu cumprido velho Dalma Oliveira, grande baiano velho. Um abraço. Quatorze horas e quarenta e sete minutos. Quatorze e quarenta e sete programa é Alô Comunidade, meu nome é Fábio Mozares, suas ordens. E eu quero mandar uma alô especial pra quem? Pra Jandira Lucena, grande poeta brasileira Jandira Lucena, uma homenagem à Violeta Formiga e outros escritos. É o livro que ela lançou há uns dois meses atrás, tá certo? Lançou em Itabaiana e vai lançar aqui em João Pessoa também. Chama-se Uma Homenagem à Violeta Formiga e Outros Escritos da poeta Jandira Lucena. Professor Valdinei, eu vou falar aqui num assunto polêmico que ocorre nas universidades públicas, é sobre as cotas raciais. Qual a sua opinião a respeito desse estado de cotas raciais? O que é que mudou nas escolas superiores com essas cotas? Perfeito. Eu gosto aí depois só fazer um rápido comentário sobre o que o companheiro Dalmo Oliveira falou em relação às eleições comuns. Eleições comuns em que se barganha, em que os partidos... Essas são incomuns. As eleições comuns deveriam ser candidatos e propostas que as pessoas tomassem decisões conscientemente, sem estarem atreladas à troca de favores. E na universidade também se usa esse tipo de... Se barganha com cargos, inclusive com partidos políticos que financiam candidatos. Por exemplo, o meu salário de professor titular na universidade não vai me permitir pagar gasolina para as pessoas, não vai me permitir pagar, por exemplo, milhares de cartazes, bótons e tudo mais. Então, de onde é que tem vindo esse dinheiro para dentro da universidade que supera é casa de milhão e mais de reais para financiar a campanha de candidato A e candidato B? Qual autonomia ter um candidato que é financiado com verba extra universitária, com verba que é de partido político? E nos diretórios acadêmicos isso também ocorre, professor? Bom, a notícia que se tem é que ocorre em todos os âmbitos, infelizmente, na universidade como um todo e fora da universidade. Nós vivemos um período não dos melhores e que as pessoas se comprometem com o outro em razão de, bom, o que que você tem a me dar, o que que você tem a oferecer. Precisamos romper com isso. Parece interessante que as pessoas tenham discursos que são efetivamente democráticos, da legalização, da justiça social, mas a prática é, pouca farinha, meu pirão primeiro, numa boa linguagem popular. Então é preciso romper com isso e dizer, efetivamente, qual é o histórico que a pessoa tem? Em que medida essa pessoa que está dizendo, ela vai cumprir? Tem candidato que promete abertura de campos no interior, contratação de amigos, até onde eu sei, a universidade só se entra por concurso público. Então estão prometendo tudo, estão rifando a universidade, é importante que as pessoas tenham em conta. Então eu não posso prometer porque eu não tenho e nem prometeria o, 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 a verba pública. Eu não teria como fazer, não terei e jamais farei. É a administração que a gente está pensando é para a universidade, não para Valdinei Veloso Gouveia ou seu grupo. Quanto às cotas raciais, penso que essa foi uma contribuição importante do governo do PT. É importante que as pessoas tenham a chance também de serem inseridas. O que nós não podemos é reduzir tudo a cotas raciais, senão nós vamos estar discriminando o outro lado do grupo. Vamos estar discriminando pessoas que estudam, 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 se matam e veem como alternativa aí para a escola pública, universidade pública, tendo os pais gastado o que não podiam durante o ensino médio e fundamental para qualificar esses meninos e chega num ponto, eles conseguem 700 pontos e não entram no curso que desejavam. Então é preciso que a gente pondere. Ok, são 14h51, 14h51min. Professor, costuma-se dizer que a imprensa é o quarto poder, mas dizem que o quarto poder realmente é a universidade, que é o quarto poder, que é o poder do saber. Como é que você vê as articulações da UFPB, por exemplo, com os demais poderes? O microfone está com problema? Ok, vamos mudar aqui o microfone. Bom, a imprensa segue sendo, na minha opinião, o quarto poder e um grande poder. A Universidade Federal do Paraíba, eu diria que seria um quarto poder adjunto à imprensa. Ela tem um poder enorme, não à toa, alguns políticos têm tentado se inserir na universidade como forma de assegurar. A Prefeitura de uma pessoa, o Estado da Paraíba, e aí tem o investimento que eles fazem para tentar ganhar essa massa formadora, que na minha opinião, inclusive, deveria estar um pouco mais autônomo, independente e sem a tentativa dos professores inculcarem na cabeça dos alunos uma ideologia, a ideologia dele. Isso serve muito bem, mas não dentro da universidade. É importante que se mostre tudo que há e que as pessoas possam escolher. Então, a universidade hoje, como sempre, ela formou, mas infelizmente temos alguns grupos que têm sido inclusive radicais no momento de esperar e determinar que os alunos, servidores e tudo mais, sigam o que eles dizem. Ou você faz aquilo, ou se não, você é classificado como extremista, como antidemocrático. Então, a democracia só serve para mim, para os outros não. Ou seja, se os outros pensam diferentes, eles são os radicais. É importante que a universidade se abra, efetivamente. Professor, diante dessas suas ideias, seu perfil, as pessoas têm colocado o senhor no aspecto ideológico de direita, por acaso? Veja, eu, durante toda a minha vida, eu apoiei e votei no PT. Por incrível que pareça, se alguém me coloca em direita, eu não me considero de direita, é todo o contrário. Eu avalio o candidato em função do que ele tem a oferecer para o partido, para o país. Nesse momento, por exemplo, eu não endosso a prática política do PT, que retalia, vende o governo, em troca evidente com o PMDB. Então, estaria você apoiando o PSDB? Tampouco. Nós precisamos ter candidatos, de fato, em que se possa acreditar. Hoje, nós estamos numa situação difícil. Impeachment da nossa presidente Dilma, eu sou contrário. Eu acho que esse não é o caminho. Derrubam a presidente para quem é que entra. Inclusive, é preciso que a gente pense o seguinte, temos que reorganizar esse país. Estimo que a nossa presidente estará dois anos e um dia no poder. A partir de dois anos e um dia ela sai do poder. Não haverá nova, não haverão novas eleições e simplesmente assume quem aí está. Professor Valdinei Gouveia, você escreveu uma matéria que rodou nas redes sociais, eu li, sobre o movimento grevista na universidade. Então, eu queria que você dissesse aí sua avaliação sobre a greve que já dura uns cinco meses, né? Uns cinco meses. Quatro meses. Completará quatro meses. Eu sou favorável à greve enquanto instrumento. Eu sou desfavorável a essa greve e deixei bem claro para os colegas no primeiro dia. Essa greve, ela não levou, não levará absolutamente nada. Os únicos que estão ganhando com isso são exatamente os que compõem o governo. Fizeram um corte extraordinário na casa de onze bilhões de reais na educação e o corte maior não se engane, é com essa greve. Se economiza energia, se economiza água, se economiza um recurso diversos de expediente e tudo mais. E tira-se a mobilização que é natural da juventude, que é estar na universidade, poder ver os absurdos, poder ver a deficiência e agir. Então, essa greve, ela não está ajudando. Nós tivemos aí um elemento que é fundamental. Parece que os colegas não estão pensando. Alguns colegas, felizmente a maioria, eu penso, lamentável que não compareçam às assembleias para poder votar favorável ao término da greve, é que nós tivemos uma decisão de cancelar os concursos. Os meninos que estão a ponto de concluir, eles deveriam estar aptos a fazer concurso. Só teremos esse ano e esse ano eles não vão estar aptos a fazer concurso e para o ano não vão ficar. Nós vamos ter uma enxurrada de gente no mercado represada, sem concurso. Então, eu sou favorável à greve. A essa greve já passou do tempo de acabar. Na verdade, não deveria ter começado. Então, eu quero mandar aqui um alô especial para o meu cumpadre Lindemberg, que mora na rua Hortêncio Ribeiro, aqui no Castelo Branco, Castelo Branco 1 ou é 2. E também para meu padre maestro Edmundo, que eu já falei, o pessoal lá do Cristo Redentor, e para Sanderli. E também um alô para Lourdes Duarte, lá na Mangabeira, e para Dona Lúcia Maria da Conceição, que mora no Jaguari, Bivão, Pessoa, Paraíba do Brasil. E Maurício Evaristo, que mora lá na, em Guarabira, na, na, no bairro do Nordeste, que é da Rádio Comunitária Nordeste FM. Jânio Lutero, mora em Cabedelo, mando meu alô também para Geraldo Figueiras, para Zuma Nuno, meu cumpadre Zuma, lá na Mangabeira 2. Um abraço para teu companheiro. Para José de Souza Veloso, que eu também já falei, que mora na Torre. E meu cumpadre Marcos Macedo, dizendo que Marcos Veloso, meu cumpadre de Itabaiana, viu? Ele é videasta, é videasta, o cara está fazendo um filme sobre, sobre Augusto dos Anjos, um curta-metragem, juntamente com Jacinto Moreno. Esses caras são uns, uns heróis da resistência, eles fazem filme sem gastar dinheiro. Totalmente, a produção é totalmente 0800 e fazem bons, bons trabalhos. Pois é, boa. E também eu mando um alô para, 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 que, para Ricardo Sondias, que é o nosso candidato lá na, na Rádio Comunitária do Jardim Veneza, da diversidade do Jardim Veneza, e para Jorge Figueiredo. Professor Valdineio, eu, eu li aqui na internet, uma carta que você fez circular na, na internet, para seus conterrâneos de Itabaiana. Isso. Você anunciando sua pré-candidatura a reitor da UFPB e pedindo o apoio dos itabaianenses. Aí eu perguntaria, depois de tanto tempo fora, o senhor morando muito, muito tempo fora, qual a perspectiva que você tem de sua terra natal atualmente, ou não tem muitas notícias da terrinha? Tenho, é, diversas pessoas que hoje atuam na universidade são da terra, felizmente, já manifestaram que sim, estarão comigo, estarão apoiando, filho da, da terra. Eu não saí de, é, de Itabaiana por uma questão de dizer, bom, eu detesto essa cidade. Eu fui obrigado, como eu disse logo ao começo, junto com os meus pais, a deixar Itabaiana para não morrer de fome. Então, é, também Itabaiana não tinha universidade. Então, eu precisei caminhar mundo afora, sair da da Paraíba para ir para o Rio, para ir para Brasília, para ir para Madri e outros tantos lugares, tentando buscar melhoras. Itabaiana nunca saiu de dentro de mim. Todos os livros que eu publico, seja no Brasil ou fora do Brasil, se se olha, a primeira coisa que eu menciono é, nascido em Itabaiana em 1966. Então, eu carrego isso com uma honra, um orgulho enorme, ser paraibano, ser de Itabaiana. Você tem muitos familiares lá, né? Tenho, meus pais têm sítio em Itabaiana, eles passam a maior parte do tempo em Itabaiana. Meu irmão reside em Itabaiana. Algumas das minhas tias seguem em Itabaiana, meus primos. Então, temos muita gente em Itabaiana. E, sempre que eu posso, seguramente estou por lá. São João, por exemplo, a gente vai para o sítio dos meus pais, a gente comemora todo mundo lá, toda a família e tal. São 14h59. Eu vou fazer a última pergunta ao professor, ver se dá tempo. Quantos tempos nós temos ainda? Três minutos, companheiro? Três minutos? Então, vamos lá. Em três minutos, o senhor vai me dizer essa pergunta aqui, que isso é uma posição ideológica também, que deveria ser uma questão administrativa, mas passa sempre pelo aspecto ideológico. Uma das críticas que se faz à universidade é justamente o seguinte, é que a produção do conhecimento é mais pensada em função do mercado, do mercado de trabalho, da competitividade, do que em função de ganhos culturais efetivos. Para você, a função da universidade é formar pessoas, incentivar o pensamento crítico ou seria mais preparar para o mercado de trabalho? Veja, Moza, excelente pergunta. Na verdade, deveriam ser as duas funções. Então, infelizmente, nós estamos fazendo meia boca em cada uma delas. Nós não estamos muito preocupados em preparar para o mercado de trabalho, senão em dar diplomas. Então, muitos dos meninos, quando tem o diploma, chegam na rua e dizem, e agora, o que eu vou fazer? E aí, alguns têm a sensação e depois escrevem para a gente para dizer, professor, o verdadeiro aprendizado da vida profissional foi quando eu saí da universidade. Então, é isso que eu falava no começo. Nós devemos ter alguma coisa que estabeleça uma ponte entre o que são as teorias da universidade e o que é o mercado de trabalho. Por outro lado, nós não podemos perder de vista que universidade também é assegurar essa disseminação cultural. Mas que não se confunda a disseminação cultural, o que algumas pessoas têm tentado fazer, com condutas que são evidentemente contrárias ao que temos de regulamento legal. Por exemplo, pichações em muros diversos ou arrancar uma placa. Alguém se forma, bota lá sua placa, que custou bastante suor para construir aquela placa, chega alguém lá e derruba porque se acha num prazer ou num direito, mas não, mas a liberdade. Bom, a liberdade sua, ela acaba quando começa do outro. Então, tem diversos pichando propriedades privadas. É engraçado que eles não vão pichar, por exemplo, as casas deles. Chega lá na frente da casa dele e faz um desenho bem artístico, bem lindo, maravilhoso. Isso não é arte. Isso é pichação. Então, arte se faz como, por exemplo, Templo do Saber, autor, Fábio Moussar. Isso é arte. Isso é arte. E a universidade pode promover esse tipo de arte, pode incentivar esse tipo de arte e tem o dever de fazê-lo. São 15 horas e 1 minuto, nós já temos dois minutos e nesses dois minutos eu gostaria que o senhor dissesse o seguinte, comenta-se que os programas de pós-graduação e doutorado vão ser pagos. Eu vi isso, não sei aonde, vi uma matéria, isso. Como é que o senhor vê essa possibilidade? E você deve um ensino superior gratuito, como assegura a Constituição? Veja, eu penso que não serão pagos mestrado e doutorado. Eu penso que essa regulamentação é muito mais para o nível de especialização. Então, os programas de mestrado e doutorado seguirão sendo gratuitos. Eu penso que devem ser. Esse é o papel fundamental da universidade. Ensino pago nós já temos. Nós já temos diversas universidades, apenas para citar uma delas, o Centro Universitário João Pessoa, Unipe, oferece diversos cursos de pós-graduação, de especialização, inclusive mestrado pago. Então, se quer pagar, temos ali curso. Agora, a Universidade Federal da Paraíba, verba pública, precisa ser absolutamente pública. Então, não dá para você cobrar por isso. Professor Valdinei Gouveia, o Alô Comunidade agradece pela sua entrevista. Receba o nosso afetuoso alô, desejando sucesso em seus projetos e muito obrigado pela... Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, agradeço os ouvintes e sempre legal, sobretudo, estar com conterrâneos, com pessoas nossas. Muito obrigado. Alô Comunidade se despede prometendo voltar sábado com as notícias do universo da mídia alternativa da Paraíba e do Brasil. Meu nome é Fábio Mozar, as suas ordens, forte abraço e até sábado. Aquele abraço! Taba Jara, para esse, um toque de cultura. ZY meia oito nove, mil cento e dez Kilohertz. Taba Jara, João Pessoa, Paraíba.